Oi, pessoal! Mais uma vez, eu tenho o prazer em convidar vocês para mais uma aula falando sobre glaucoma e, dessa vez, o assunto será o tratamento clínico do glaucoma. Lembrando que prevenir cegueira é antecipar-se a ela e, para que a gente se antecipe a ela, nós temos que diagnosticar a doença e tratá-la a tempo, como dizia o professor Newton Cara José, um grande mestre. Então, vamos falar sobre glaucoma e, em relação ao tratamento, a gente vai explicar um pouco melhor as variáveis dos tratamentos. Por que que alguns tratamentos são feitos à base de um colírio, outros dois, três, quatro? Por que que alguns pacientes precisam de mais medicações ou têm efeitos colaterais ou contraindicações? O que faz poder usar um colírio e não poder usar o outro? Enfim, é importante saber quais são as características e o objetivo do tratamento. Então, pessoal, eu espero vocês nesse próximo bate-papo sobre glaucoma, onde o tema vai ser tratamento clínico. E aí, nós vamos falar sobre detalhes, como, por exemplo, o que é pio-alvo, pressão intraocular-alvo, objetivo do tratamento, como chegar a ela. Então, não perca. Se você tem glaucoma ou se você não tem glaucoma, é importante fazer prevenção de cegueira. E prevenção de cegueira é se antecipar a doença. Vamos falar mais sobre isso.